Então, para quem não me conhece, sou o Flávio Paulo, sou o segundo sargento da Polícia Militar. Eu ingressei na PM dia 22 de agosto de 92, então está completando seus 30 anos já, e em 97 vim transferido para Itapiranga. Então, falar da Polícia Militar de Itapiranga, a gente tem uma história muito longa aqui, e eu trouxe aqui um pequeno resumo também para não tirar muito tempo, Nesse período, tantas coisas mudaram, tantas pessoas passaram aqui, muitos policiais se aposentaram, vieram outros, e a Polícia Militar de Santa Catarina foi se modernizando. Hoje, a gente tem uma satisfação em dizer que a Polícia Militar de Santa Catarina é uma das mais modernas do Brasil. Quando eu falo em moderna, é o cidadão consegue registrar um BO pelo celular, a Polícia Militar recebe esse BO, encaminha para a viatura, que está lá em determinado local, os policiais recebem pelo celular a ocorrência, eles vão acionar que eles chegaram ou receberam, e, através, então, do relato que é recebido, eles, então, fazem um atendimento. Então, hoje, os policiais têm que estar acompanhando a modernização, desde então, não lembro agora o ano exato, que hoje, para ingressar na Polícia Militar, se exige o terceiro grau, a formação superior. E Itapiranga? Nós, hoje, em Itapiranga, contamos com 16 policiais, 16 policiais militares, dentre eles 12 homens e 4 mulheres. Estamos com a instalação própria do Estado, ali, ao lado do pórtico. Penso, assim, que é um ambiente que está bom, mas precisa estarmos melhorando, porque quem é um pouco mais de um tempo atrás, lembra que bombeiro e polícia eram uma só. E, a partir de uma data, ela foi separada. Então, o bombeiro ficou com uma parte e a polícia militar com a outra parte. Então, nós ficamos com o prédio menor e a gente está se adaptando. Então, eu penso que uma das coisas que eu irei buscar, enquanto estou no comando, é melhorar o ambiente para que o policial possa se sentir bem e estar fazendo o seu trabalho. Contamos com três veículos. Nós temos uma S10, que é antiga. Nós temos uma Palio Adventure e uma EcoSport, que a gente adquiriu com recursos próprios, os senhores muito bem sabem, há pouco tempo. Então, o nosso povo aqui, ele é trabalhador, um povo pacato, mas, em determinado tempo, vieram pessoas de fora morar aqui em Itapiranga. E, como vocês sabem, todo cidadão tem o direito à saúde, educação e segurança pública. Então, a pessoa que vem de fora tem o mesmo direito que o itapiranguense. Itapiranga hoje conta em torno de 17 mil habitantes, mais ou menos. E, se nós fizermos a conta de 16 policiais militares, isso são mil e poucas pessoas para cada policial. Essa conta não está fechando. Por isso que a gente sempre pede mais policiais. Hoje, nós, em Itapiranga, registramos em torno de 35 a 45 boletins de ocorrência, atendendo as pessoas. Então, nós temos os policiais em plantão, 24 horas por dia. É indiferente à hora que o cidadão precisa, ele pode estar entrando em contato com a PM, que a PM vai fazer esse registro, que a gente chama de boletim de ocorrência. Mas o que eu quero falar um pouco aqui é da rede Catarina de proteção à mulher vítima de violência. Aqui em Itapiranga, ela existe desde 2020. A gente formou, então, uma guarnição, o cabo Utsi e a soldada Graziella. Então, eles recebem todas as medidas protetivas do Ministério Público da comarca de Itapiranga. É um trabalho muito importante. Virou praticamente o caro chefe, hoje, das redes de programas sociais da PM para que essa mulher que sofre de violência seja atendida. Desde então, esses PMs acompanham essas mulheres visitando. Durante a pandemia, então, foi criada uma maneira de conversar com as mulheres pelo WhatsApp. Tudo eles registram, cada visita eles registram. E, no momento que a mulher tem a medida, o agressor, que ele tem que ficar um distanciamento dessa pessoa, então, tudo que ele fizer contra a mulher, os policiais vão ficar sabendo e vão estar anexando ao boletim de ocorrência. Para vocês terem uma ideia, eu só ia esquecendo. Então, tem que ter uma policial militar feminina nessa guarnição. Até pelo vínculo da mulher. Em Itapiranga, desde 2020, nós já recebemos 96 medidas. Dessas 96, 45 já foram revogadas. Então, a mulher acaba retirando a medida. Até o último feminicídio que aconteceu no bairro Santa Tereza, a mulher retirou a medida. Então, o agressor se aproximou. Então, a mulher tem essa opção. Então, hoje, essa guarnição atende 51 mulheres só no município de Itapiranga. Na verdade, esses policiais aqui, eles deveriam estar só fazendo esse trabalho. Mas aí eu volto ao que eu falei antes. Por falta de efetivo, esses policiais precisam fazer o trabalho rotina, como todo mundo. Senhor comandante, o senhor tem um minuto para... Está, estou acabando já. Aí, eles acabam, no dia de plantão deles, acompanhando, então, através do sistema, as medidas que entram, chamando as mulheres, Então, é um trabalho, eu acho, assim, como policial, muito importante do que elogios. Então, eu acho nada mais importante e fico muito feliz por os senhores terem aprovado, então, essa moção para homenagear, então, os dois policiais, até por ser o mês de maio, que é o mês das mulheres. Agradecer novamente aos colegas pelo apoio na moção de semana passada, que, como já dito, é digna, pelo trabalho que ambos desenvolvem. Então, nesse momento, nós podemos fazer essa homenagem, que foi aprovada na sessão de semana passada, a moção de aplausos pelo trabalho que esses dois policiais, Soldado da Graciela e Cabo Utsis, Daniel, desenvolvem aqui no nosso município. Então, convidar primeiramente ao Cabo Utsis para se fazer presente, junto da presença dos seus familiares, para entrega de um certificado, de uma menção honrosa, pelos trabalhos que desenvolvem aqui no município. convidar o comandante Flávio Paulos para fazer a entrega desse certificado. Afonso, quer se fazer presente? Obrigado. 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 Soldado da Graciela. Presidente, Dona Hilda, colega vereadora Jaqueline Hermes, pelas mulheres, quiserem se fazer presente? Obrigado. 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 Obrigado.